Futebol, o Fluminense venceu o central de Caruaru ontem no Joia da Princesa e já está na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D para a alegria da torcida. Dos 14 minutos, Sadraque cruza na área, o goleiro espalma a cabeçada, mas não consegue segurar a bomba de D1. Fluminense 1 a 0. Mas não deu nem para comemorar. Dois minutos depois vacilo na zaga tricolor e Anderson Melo dá um toquinho para deixar tudo igual. D1. E Danilo Cruz ainda tem chance de ampliar, mas a bola não entra. Fábio Silva peita o adversário e é expulso. No segundo tempo, as equipes mudam. Júnior Mineiro entra no lugar de Thiago e é ele quem faz o segundo do Fluminense aos 10 minutos. Cobrança de escanteio, bate e rebate na área do central e Júnior Mineiro solta uma bomba, indefensável para Isaías. Fluminense 2 a 1. Anderson Melo ainda coloca essa bola na trave, mas não deu para o central. Final de jogo, Fluminense classificado 2, central de Caruaru 1. Foi merecido, né? A partir da hora que tivemos um homem a mais, construímos a vitória. Agora um jogo duríssimo, não se iluda ou não. Nós tiramos um grande adversário que deu muito trabalho. Tchau. 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 Tchau.